colegas, é um prazer estar com vocês mais uma vez! nesse vídeo eu quero mostrar para vocês essa leitoada aqui, ó essa leitoada aqui foi desmamada uns 30 dias , a leitoada está com 70 dias olha que leitoada granfina é essa aqui olha que leitoada piau que trem granfina é essa leitoada cor, 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 cor olheЧто meireza você pode tirar matriz reprodutor é o piau três pintas olha que lindo, não é ta, está aí pessoal esse vídeo aqui mostrando que é esse leitoada aqui uns trinta leitão, quarenta leitão tem uma palavra bárbar que eu vi de inscrever-se, inscreva-se no canal Deus acima de tudo, Deus seja louvado confie no Senhor mais e fará